Eu quero chamar Mariana Tavra na tela agora conosco, trazendo a informação de uma desavença por conta da venda de lote e acabou em morte. Onde foi isso, hein Mariana? Bom dia, boa tarde pra você. Bom dia, Luciana. Excelente dia pra todos. Foi lá em Formosa, né? Inclusive a gente tem imagens disso que aconteceu ali na BR-020, na região ali de Formosa. O que aconteceu foi uma desavença por causa de um lote, de uma oficina. Foi no dia 11 de janeiro, a polícia já investigava esse caso porque um homem entrou nessa oficina mecânica e atirou contra o Alisson Gomes dos Santos. O que aconteceu, de acordo com a investigação, é que o Alisson era filho de um homem que comprou esse lote, onde colocou essa oficina. Só que depois de ter comprado esse lote, ele descobriu que esse lote, na realidade, era da prefeitura de Formosa. Inconformado então com essa enganação, ele teria sido enganado pela pessoa que vendeu esse lote pra ele, ele deixou de pagar as prestações do lote. E aí foi então que esse investigado acabou indo até o local e pra se vingar, matou o filho do dono dessa oficina mecânica. A polícia conseguiu identificar então esse homem, prendê-lo. A gente vai ouvir agora o delegado Paulo Henrique Ferreira dos Santos, lá de Formosa, que vai nos explicar melhor sobre essa situação. Vamos ver. Durante as investigações, foram acurados que a motivação inicial desse crime envolvia um terreno adquirido pelo pai da vítima, o qual, posteriormente, descobriu a situação irregular desse terreno e que o mesmo pertencia à prefeitura de Formosa. Inconformado com a situação, o pai da vítima encerrou o pagamento das parcelas, até então acordadas, o que gerou uma grande revolta por parte do investigado e que levou mesmo a friamente ceifar a vida de Watson Gomes dos Santos, no dia 11 de janeiro, na própria oficina construída no terreno vendido por ele. Pois é, antes disso, o homem ainda teria derrubado um dos muros dessa oficina mecânica com um trator, ou seja, as ameaças já aconteciam há bastante tempo. Esse homem, ele foi preso e conduzido à Formosa, ele foi preso na cidade de Santa Maria, no Distrito Federal, e foi levado para Formosa. As investigações continuam e a gente continua, inclusive, acompanhando esse caso. Qualquer outra novidade a gente traz para vocês. Loucura, né? A vida perdendo completamente o valor, qualquer desavença terminando aí nesse desfecho trágico. Muito obrigada, Mariana.